Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, História da Menina Perdida, Maturidade e Velhice. Por, Helena Farantei. A autora finaliza a série napolitana que já vendeu mais de 100 mil exemplares no Brasil. A história de vida de Lenu e Lina e de todos os personagens do bairro de Nápoles agora caminham da maturidade à velhice. História da Menina Perdida é o final que o leitor esperava, com a dureza e a força que aprendemos a identificar nas personagens de Fará no Tei Sem Rodeios. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!